Pops, saiu o terceiro desafio pra conseguir a parte 3 daquele cartaz E vamos descobrir qual que é a terceira parte daquele robozinho? Bora lá! Então aqui ó, tem nessa placa os desafios, então vamos lá Falei duas vezes, vamos lá, socorro Então primeira coisa, você vai pegar um spray de pintar o cabelo, pode ser qualquer cor Eu vou pegar... rosa e neão 4 mil, socorro Agora eu venho aqui, pego um cabelo pra pintar, eu vou pegar esse daqui Esse daqui E vamos pintar Eu vou pintar... esse, dessa cor, porque assim E agora eu sento aqui na cadeirinha e pronto! A perninha do robozinho, 5 mil moedas e... Gente, esse daqui é rosa e neão Não tá muito neão, né? Mas eu adorei essa cor, bonita Então, vamos colocar a armadura E bora lá na minha casa Hello Kitty Flame E aqui temos as duas partes do robozinho E se você não viu essas duas partes, vai lá assistir E agora eu vou colocar a terceira Fica aqui em decoração E vai tá aqui Aí Limite de imóveis, mas... Só tira essa janelinha Tá bom Tá bom, tá bom Então Então, ele é um robozinho Meio diferente, né? E aqui eu acho que é a mão dele mesmo Aqui a boca, eu acho, da cor do olho Aí Essa parte tá confusa Aqui tem patas Tem mãos Tem engrenagem Pata Gente, eu já sei Será que os pets da Gravidade Zero? Porque engrenagem de Gravidade Zero Mãozinhas Aí essas mãos que eu não sei Tem quantos dedos? Cinco, ok Vou usar até três E patas E ele tá assustado Ele tá vendo alguma coisa E vocês veem que ele também tem pelo O que vocês acham que é? Eu acho que é sobre os pets da Gravidade Zero, hein? Coloquem aqui nos comentários a teoria de vocês Se vocês acham que a minha teoria dá errada Se vocês acham que é a mesma coisa A teoria de vocês Coloquem aqui nos comentários Beijos, papi!